Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, este requerimento do PCP deu entrada a 1 de setembro e o texto reporta-se à situação daquela fase e naquela altura os trabalhadores que asseguram a limpeza dos comboios e das estações ferroviárias, como acaba de referir, subcontratados em outsourcing pela CPI e pela IPI, naquele caso a empresa Ambiente e Jardim, estavam há dois meses sem receber salário e a situação social gravíssima causada por este atraso justificou a apresentação do requerimento do PCP e entretanto já tivemos a oportunidade de ouvir as administrações da IPI e da CPI. É importante referir, o Sr. Ministro já mencionou que o problema não começou em setembro nem em agosto, já em maio se tinha verificado um atraso no pagamento dos salários e tanto a CPI e a IPI como o Governo conheciam a situação, uma vez que o PCP apresentou uma pergunta sobre esse caso, de forma escrita logo de início. Como já aqui foi referido, a CPI e a IPI rescindiram o contrato com o Ambiente e Jardim e em vez de integrarem estes trabalhadores nos quadros das empresas, voltaram a subcontratar no caso da IPI através da empresa Iberlim, no caso da CPI através da Iluso. Ao que nos foi dito nas audições anteriores, ficou assegurado que os salários em atraso seriam pagos. O Sr. Ministro também menciona isso na sua intervenção, mas também sabemos pelos contactos que vamos mantendo com estes trabalhadores que há uma grande disparidade de situações. Há trabalhadores que só receberam um dos salários em atraso, outros receberam um cheque de 400 euros, uns tiveram um adiantamento do salário de setembro no início desse mês, outros, nomeadamente os que participaram na greve, repito, outros, nomeadamente os que participaram na greve, não tiveram esse adiantamento. Os que participaram na greve não tiveram esse adiantamento, foi uma grande coincidência certamente. A origem dos pagamentos em alguns casos é ainda da Ambiente e Jardim, no outro já é das novas concessionárias, portanto, há uma grande confusão que está colocada. Os trabalhadores cuja situação merecia uma postura mais tranquilizadora estão confrontados com esta incerteza e com esta instabilidade. Portanto, o Sr. Ministro já identificou bem, percebe bem a nossa questão, a nossa questão de fundo é estes trabalhadores devem ser integrados nas empresas em causa, não em empresas subcontratadas, mas por parte da IP e da CP. E, mesmo agora, o Sr. Ministro menciona uma das questões que é uma das grandes perplexidades desta discussão até agora, que é a empresa que tem a responsabilidade e a competência da gestão e do funcionamento das estações ferroviárias dizer que a limpeza não é core business. Essa coisa do core business, eu faço minhas e as suas palavras. Isto agora podemos fazer uma discussão filosófica do ponto de vista da teoria da gestão. Agora, se gerir e assegurar o funcionamento de estações ferroviárias não implica trazê-las limpas, trazê-las em condições, então alguém aqui não está a perceber nada do que está a fazer. E não somos nós, nem são os trabalhadores. Já a CP, através do seu Presidente de Missionário, foi mais receptiva à ideia de que estes trabalhadores poderiam ser integrados. Aliás, até referiram resultados positivos noutros países. Deu o exemplo da Suíça, embora tenha dito que essa questão nunca esteve em cima da mesa. Ora, coloquemos então em cima da mesa. E eu penso que, eu diria, uma das grandes vitórias, eu não vou dizer dos méritos do requerimento do PCP e da iniciativa do PCP na Assembleia, eu diria, uma das grandes vitórias dos trabalhadores que foram à luta nestas empresas de limpeza e colocaram a questão em cima da mesa, foi hoje, na Assembleia da República, o Sr. Ministro da Tutela ter dito que essa análise vai ser feita e que essa apreciação vai ser feita. E eu penso que só isto já valeu a pena ao requerimento, já valeu a pena termos marcado esta audição, porque nós nunca tivemos isto de governante nenhum, até hoje, nem de empresa nenhuma. Quer dizer, tivemos a empresa CP a reconhecer que a discussão nunca foi feita, mas que é uma discussão legítima e que é uma discussão com relevância, com pertinência. E, portanto, a partir do momento em que, se, obviamente, esta atividade é central, é core, então não há nenhuma razão para que os trabalhadores não sejam integrados. Há um aspecto, nós estávamos com essa questão, se há um impedimento por parte do Governo relativo à integração destes trabalhadores. No fundo, se para contratar trabalhadores, maquinistas, revisores, etc., tem sido tão difícil, por maioria de razão, a contratação de pessoal tem sido ainda mais complicada para suprir as necessidades também a estes níveis. O que nós dizemos é que este problema, que continua a promover potencialmente a precariedade e os baixos salários, deve ou não ser também considerado, do ponto de vista prático, do ponto de vista da qualidade dos serviços, do ponto de vista da regularidade dos serviços, também um aspecto importante. E daí também a abordagem que era feita, nomeadamente em relação à CP, com os bons exemplos e as boas práticas que em vários países podem ser tidas em conta. Há outras questões que importa também colocar, que foram já colocadas, que têm a ver com a situação imediata e a evolução até agora no concreto em relação a estas situações e a estes trabalhadores. Ou seja, nós damos conta que, na verdade, em larga medida já nem são quase medidas de administração, são medidas quase de gestão corrente que acabam por estar centralizadas no direito do passo. E isto é um problema, torna a gestão de qualquer empresa verdadeiramente impraticável. Eu penso que isto não é uma questão de disputa partidária, é uma questão factual. Não há nenhum gestor, não há nenhum administrador de uma empresa que consiga assegurar com alguma estabilidade a governação dos destinos da empresa e o avanço do ponto de vista estratégico dos objetivos que estão colocados, quando o, como é que se diz agora, o micromanagement está no Ministério. Nem é a tela setorial, é a tela financeira. E isto levanta um problema. Agora, o que é certo é que, entretanto, enquanto tudo isto acontece, há trabalhadores agora contratados pela nova empresa, esta empresa de limpeza na CP, que continuam a não ter sequer fardamento. E essa situação de falta de condições de trabalho também implica depois para o funcionamento e aquilo que tem a ver com a operação e o funcionamento do transporte. Nós temos uma outra discussão que tem de ser feita, que tem de ser feita e que remete, que eu aflorei ao de leve, que não está na agenda de hoje, mas que é efetivamente o problema da asfixia de financiamento e de gestão, em que mundos e fundos se pode prometer e anunciar e aprovar, mas depois, no concreto, as necessidades mais básicas e mais urgentes do ponto de vista do funcionamento de uma empresa e de um serviço, ficam completamente bloqueadas, porque tudo tem que ir a despacho. E isso é um fogo cruzado que absolutamente tem que ser ultrapassado e por cobre a isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.